Você já deve ter ouvido falar de Comic Con. Nos últimos anos tivemos o surgimento de várias Comic Cons, inclusive a Comic Con Experience em São Paulo no ano passado. Mas você já deve ter se perguntado, aonde e como surgiram as Comic Cons? Então nesse vídeo eu vou esclarecer pra vocês um pouco como surgiu esse evento, que no começo era bem pequeno e veio a se tornar o maior evento do mundo nerd na atualidade. A primeira coisa que você tem que saber, a Comic Con original é a de San Diego na Califórnia, depois que começaram a surgir os outros eventos que se utilizaram do nome Comic Con, que nada mais é do que uma abreviação de Comic Convention, que em português seria Convenção de Quadrinhos. Em um contexto histórico, a Comic Con surgiu em 1970, em uma época onde a cultura pop estava ganhando seu espaço. Com a Era de Prata dos quadrinhos, o consumo havia aumentado. Com isso, três amigos, Sheldroff, Ken Kruger e Richard Alf, com o apoio de alguns fãs de quadrinhos, realizaram uma pequena convenção em 21 de março, na cidade de San Diego. O nome da convenção era San Diego's Golden State Comic Comic Con. Na primeira edição do evento, o foco principal era arrecadar dinheiro suficiente para que eles pudessem realizar outras convenções. O evento deu tão certo, que em agosto do mesmo ano, foi realizado outro evento. Mas dessa vez, eles conseguiram convidar 300 novas atrações, sendo uma delas Jack Kirby, o ilustrador que participou das criações de personagens como o Capitão América e o Hulk. Em 2015, foi publicada A Origem Secreta da Comic Con, onde Scott Shaw, que ajudou na produção do evento, conta os bastidores de como foi a organização. É uma leitura muito interessante, onde traz alguns fatos muito curiosos, como o fato dele revelar que muitos artistas que foram convidados para os primeiros eventos dormiam na casa dos organizadores. Sendo assim, a produção ficou mais barata, eles conseguiram economizar dinheiro. O evento já foi sediado em quatro lugares diferentes, e em 1991, ele teve a sua primeira edição na San Diego Convention Center, onde acontece até os dias de hoje. O crescimento da Comic Con está ligado muito ao crescimento da cultura pop. Nas primeiras edições do evento, o foco era apenas histórias em quadrinhos, mas depois, outras formas de entretenimento do mundo nerd foram sendo inseridas, como filmes, games e jogos de RPG. O mercado publicitário se utiliza muito bem do evento. Desde que a Comic Con cresceu, inúmeras empresas de entretenimento se utilizaram do evento para fazer os anúncios das suas novidades, desde o trailer de um filme até o anúncio de um game novo. Além disso, temos coletivas de imprensa, organizadas para trazer os artistas mais próximos dos fãs. Um grande exemplo foi a coletiva de imprensa, cedida pela Marvel em 2013, onde todos os Vingadores foram apresentados, inclusive teve uma participação especial do Loki. Humanity, look how far you've fallen, lining up in the sweltering heat for hours, hodling together in the dark, like beasts. Só nos Estados Unidos, existem mais de 40 tipos diferentes de Comic Con. O termo se tornou tão popular que foi adotado por outros países como Índia, Japão, França, e no Brasil com a Comic Con Experience. E por falar em Comic Con Experience, ela foi realizada pelo pessoal do site da Omelete, em parceria com a agência Chiaroscuro Studios. A primeira edição foi realizada em 14 de dezembro de 2014, e a desse ano vai do dia 3 ao dia 6 de dezembro. E nós do Comentário Nerd ganhamos a credencial de imprensa para visitar o evento. Na primeira edição, mais de 100 mil fãs foram ao São Paulo Expo, antigo centro de exposições emigantes, aonde será realizada a Comic Con também esse ano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa minha introdução pra vocês do que é a Comic Con, de como surgiu esse maior evento do mundo nerd. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, principalmente se você vai na Comic Con pra gente se encontrar lá. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.